Fala aí, rapaziada! Beleza? Eu sou o ThayerPay e sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Hoje, mais um jogo da Copa 80, jogo decisivo pra cacete aí, porque é contra o Gê Araújo, ele que vem vencendo de todo mundo aqui do meu grupo. Se a gente vencer isso aqui, já é um grande passo pra nossa classificação. Então, vamos jogar sério. Se você não conhece o canal do Gê também, primeiro assiste o jogo aqui, é claro, e depois vai lá também e assiste o nosso jogo com as reações dele. Beleza? O Gê tem um canal bem legal e ele é um dos organizadores também da Copa 80, então indico demais o canal dele pra vocês. Vamos lá, então. O nosso time vai ser o mesmo da terceira partida. O quarto jogo que vocês viram é um jogo que eu já tinha adiantado, como eu disse no vídeo passado, pra vocês. Então, estamos aqui com o nosso time da terceira partida, que foi contra o FIFA Rolando, que é o time que já temos aí o Henderson em forme e também o Embarbo complementando o time. Chegou a hora de conhecer aqui o time do Gê. Vamos ver. Rapaz, olha só. Tem o Legend ali. Tem mais de bala. Nossa, cabelar. O segundo informe aí do Zuma. Mangalá. Nossa, a zaga perfeita. Miole no gol. Time híbrido. Bem massa, cara. Bem massa o time do Gê aí. Boa sorte pro Gê. Boa sorte pra mim. Vamos lá, galera. Vamos tentar fazer um jogo concentrado aqui. Quem começa com a bola é a gente. Vai começar. Mexe na bola, bolasse. Tá valendo mais uma partida aqui. Trabalhando. Lasse. Boa, Mangalá. Boa. Boa cortada do Mangalá. Deixada com o Clichy. Vem bola pra área. Quem sobe e chegou. Chegando. A bola voltou no Ramírez. Definece Ramírez. Miole fica com ela. Ramírez. Bola com o Davi Silva. Passou no meio. Vamos fazer aí, Barbo. Que defesa do Miole, meu. Porra. Defesaça. Queima roupas ali na bola do Ibarbo. Não, olha, velho. Pauleta, velho. Nossa, ficou meu time inteiro lá. Aí, velho. Na primeira chance dos caras, a gente toma o gol, velho. O Clichy parou, velho. Pauleta veio correndo ali. O Clichy simplesmente parou. 1x0 aí pro Gé. Abriu o placar aqui contra a gente. Com 17 minutos. Não pode deixar isso acontecer. Esperou. Bolasse. Passou o Davi Silva. Tem que fazer. Não pode perder, velho. Ah, mano. Os caras não finalizam. Não sabem fazer gol, caramba. Vamos, vamos, vamos. Vai, Ramírez. Vamos, Ramírez. Meu pai, amado. Ficou sem opção ali. Não tinha o que fazer. Bola dos caras ainda. 45 minutos do primeiro tempo. Nossa, o jogo tá muito difícil. Tivemos algumas chances que não conseguimos finalizar, cara. Isso que tá ferrando a gente. Vamos lá, Ramírez. Ai, quando apita o juiz. Primeiro tempo já foi, galera. Uma bobeira aí na nossa defesa, né, velho. Naquele momento o Pauleta foi o Clichy. Simplesmente parou no lance. Tá aí o Pauleta abriu o placar pro Gé. 1x0 pra ele. Não conseguimos finalizar, cara. Tivemos duas chances incríveis ali de fazer o gol. E não conseguimos. 51% de pós-pola pra gente. O jogo tá bom. Tá aberto dos dois lados. Tá, tipo, eu tanto posso virar o jogo como o Gé pode abrir um placar até mais elástico. Porque eu vou ter que abrir o time agora e ir pra cima dele. Vamos lá. Mano, ninguém pega o Pauleta, velho. O Alasco com ela perdeu. Reperou de novo. Saiu bem no lance. Vamos, Bolasco. Vamos, Bolasco. Ai, Bolasco. Ai, não conseguiu chegar. Mano, esse Mangalá é monstruoso na zaga, velho. Vai, Ramírez. Vixi. Lá de Silva. Passa um. Vai. Puta que pariu, Ramírez. Ah, mano. Meu time não pega bola, velho. Boa, Howard. Nossa, mano. Olha onde essa bola foi. Passou por fora ali. Ninguém pega o de bala. Ninguém pega o Pauleta. O ataque dos caras tá foda, velho. Meu time não consegue se concentrar e fazer o corte ali na hora que ele vem atacar. Toda vez. Boa, Bolasco. Boa, Bolasco. Vamos, garoto. Errado. Vamos, vamos, Bolasco. Vamos, Bolasco. Ai, brecou certinho, certinho. Já foi certinho agora. Boa bola. Vamos, 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 Bolasco. Vamos, Bolasco. Vai, Bolasco. Vai, garoto. Vamos, garoto. Não. Nossa, ninguém pega o de bala, velho. Ninguém pega o de bala, velho. O time não consegue dar bote no de bala e o Pauleta toda hora fica livre, velho. Toda hora, mano. Olha lá. O Zoumar não deu bote, cara. Ah, incrível. O que é isso? O que é isso? Vamos ter que abrir o time agora, galera. Vamos ter que abrir o time. Ai, galera. Só um milagre agora. 81 minutos. 2x0 pro Gé. Vai ser bem difícil de recuperar isso aí. Ai, Bolasco. Vai. Mano, esse Mangalá é incrível, velho. Não dá pra tirar a bola desse cara, mano. O cara é muito OP, velho. Isso é louco. Toda hora pelo meio. Vocês querem tentar, velho? É isso mesmo? Vamos? Não acredito, mano. Você dá um drible, o cara faz outro, mano. Impossível isso, cara. Ah, não, mano. Ah, não. Ah, não. Bom, galera. Final de partida foi aí 2x0 pro Gé. Um pouquinho de rage aí no final, normal. Isso é pro campeonato. O jogo é tenso mesmo. Era um dos jogos que eu teria que ganhar, cara. Porque o Gé vem ganhando de todo mundo aí do meu grupo. Era um jogo que, pelo menos, um empate seria, tipo, quase vitória, né, cara. Porque o Gé joga muito mesmo. Eu senti isso em campo. Senti o meu time muito, sei lá, cara. No primeiro tempo a gente foi melhor. Como eu disse pra vocês, tivemos duas chances que não pode desperdiçar. E nós desperdiçamos, cara. Isso não pode acontecer. Não quero tirar o mérito do Gé, nem a pau. Porque ele jogou muito mesmo. Se defendeu muito bem também. E quando atacou, atacou muito bem, cara. Atacou. A zaga não conseguiu se defender. E a zaga dele, cara, simplesmente monstruosa. Eu nem vi a nota ainda aqui do Mangalá. Mas deve ser um dos principais, olha lá. 7.1. Mentira. 7.1 pro Zuma e o Mangalá 6.9. Vocês estão loucos, velho. E o Mignolet foi o man of the match dele com 7.9. O melhor em campo. Pegou muito também. Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo eu praticamente não chutei no gol. E não sei, cara. Todo segundo tempo a nossa partida não rende. Mas faz parte, galera. Isso aí. Parabéns pro Gé. Espero que vocês também que gostam de assistir um futebol. Um belo futebol também. Acompanhe lá o canal do Gé. Que ele tem uma ótima gameplay. Que foi um dos caras mais difíceis que eu enfrentei. Tanto que eu perdi aqui já na Copa 80. E agora é tentar melhorar esse time aqui. Jogar melhor aí na próxima partida. Que agora só tem jogo decisivo, cara. Se eu quiser continuar nessa Copa. Eu tenho que vencer todos, velho. Simplesmente isso. Vencer tudo. Por enquanto estamos aí com duas vitórias. Dois empates. E essa derrota agora contra o Gé. Beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se quiser dar alguma opinião. Pra gente melhorar o time aí. Ainda podemos fazer uma alteração. E essa uma alteração. Pode ser até o... Sei lá. Até o final. A gente pode trocar na próxima partida também. Eu não sei. Eu não estava feliz com o Clichy no jogo. Mas, cara. Olha aí. O Clichy foi o melhor do nosso time. Mas é isso, galera. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda. Se inscreva agora. Deixa o like no vídeo se gostou. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Fui!